Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande. Eu vou... Isso é um Core i5. Um Core i5 de primeira geração. E... Quero vender essa máquina aqui. Isso aqui já é a quarta máquina. Vou começar a vender essas máquinas. Que barato, pessoal. Vou vender por R$ 200,00. Ponto as suas máquinas. Barato. Baratinho. R$ 200,00 vou vender. 4 GB de RAM. Core i5-650. Com Wi-Fi. Tá bom? Já estou fazendo uma limpeza. Já tudo zero. Memória. Já deixa tudo... De jeito. Eu vou vender essa máquina. Barato. Barato. Só me chamar no WhatsApp se querer uma dessa. Tá bom? Só me chamar no WhatsApp. Se estiver interessado em um computador desse daqui. R$ 200,00. E vai embora. Vou vender barato, pessoal. Ai, ai. Barato. Vamos já trocar essa bateria aqui. Vou colocar uma bateria nova logo para acabar com o problema. Vamos também limpar essas memórias, né? Vamos limpar elas. E tudo ficar bonito. Ó. Tá bom? Tudo ficar no padrão. Limpinho. Vamos organizar tudo aqui. Beleza? Vamos. Vamos. tudo aí, deixar tudo zero logo, né? Se tiver interesse, pessoal, só me chamar aí, vai deixar que eu envio pelos correios, quem quiser comprar, tô vendendo, barato, só 200 reais, tá? Se tiver interesse. Só 200 reais. Só me chamar aí, quem tiver interesse da máquina. Claro, vou mostrar pra vocês funcionando, máquina zera, que eu só tô dando uma limpeza, né? Entregar tudo funcionando certinho, tá? Vai com 4GB de RAM, vai com processador i5-650. Quem quiser comprar, é só me chamar no WhatsApp, pessoal. Só me chamar no WhatsApp, vendendo essas máquinas Core i5. Máquinas aí que você pode até colocar um i7 aí, pessoal. Tá? Tô vendendo barato. Só 200 reais a CPU, tá? Só me chamar no WhatsApp, mostrar pra vocês ver a máquina funcionando. Tá? 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 Beleza, vamos colocar as memórias Colocar no azul Colocar no azul Ninguém gosta de barulho, eu não gosto, ainda mais um cliente gostar Deixa eu tentar, ver se eu consigo focar ele bem Aqui ó Isso aí Aqui ó Aqui ó O barulho chato né pessoal E aí que eu vou dar um jeito aí, esse barulho aqui tá muito chato Nossa, meu Jesus Tem que arrumar essa fonte aí Esse barulho é muito chato E aí 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 bom quiser comprar só chamar no whatsapp core 5 4gb de ram não estão com defeito não só que só foi falta de limpeza falta de higiene né numa máquina né porque a pessoa deixa uma máquina nesse estado que é que funciona como máquina não que funcione não pessoal não existe máquina que funcione não o vídeo vai ficando por aqui tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aquele like se inscreva no canal esse é o canal do Alexandre o grande pessoal nada fácil né e aí 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 tá aí pessoal inscreva no canal Alexandre o grande aí ó limpinha se pegue né eu organizei tudo que ele tá limpo aqui já tá zera de novo pessoal o canal do Alexandre o grande até a próxima pessoal valeu e aí e aí e aí